Mais uma tag pra vocês, agora com o Henrique Castelli, perguntas e respostas rápidas. Só que eu vou ter que bolar aqui umas perguntas também rápidas, porque esse aqui tá meio estranho. Você tava me perguntando qual é a maquiagem que eu gosto? Tá brincadeira, né? O que você não pode ficar sem sair de casa? O que você sempre sai e tem que tá com você? Telefone. Telefone. É a carteira, depois do telefone. Qual que é a sua peça de roupa favorita? Tênis. Qual o seu perfume? É, Penhalingas, um Opus. Salto ou rasteira? Depende da pessoa, rasteira. Tem mulher com salto ou rasteira? Putz, eu gosto de mulher de qualquer jeito. Com salto ou rasteira? Eu queria ser no mulher, tá tudo certo. Com rasteira, eu acho um show, sabe a mulher que usa? Que usa rasteira? Eu acho charmoso pra caramba. Jura, você se irrita fácil? Não. Você arrói unhas? Arrói. Jura? Muito. Você come cutícula também? Eu não sei o que é cutícula direito, não. Essa pelinha aqui do lado, sabe sim, menino. Essa pelinha aqui do lado, tipo assim. Eu não sei muito, não. A mulher vai fazer a minha unha outro dia lá, quer fazer o comercial do Boticário. Eu falei... Ah, gente, comercial pro Boticário. Cadê? O Boticário, cadê vocês aqui também? O pior foi fazer a Havaianas. Ela queria fazer o... Eu falei, nem pensar, vai lixar. O penal tem que fazer. Eu falei, cara, se... Tem ali, aflição com lixo. Com lixo, eu também não gosto, não. Eu não lembro a última vez que eu cortei a unha da mão. É um hábito péssimo. Bom, ele rói unha. Você já chegou perto da morte? Já quase morreu? Acho que sim, eu já. Mas não tenho medo, não. O que você estava fazendo há três horas atrás? Meu... Cortei um cabelo. Bom, você já se apaixonou? Claro, né? Várias vezes. Várias vezes. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Não lembro. Qual o último filme que você assistiu? Star Wars. Ai, também. Amei. Melhor da série. Qual que é o... O que você está usando de marca? Zara. Tudo Zara? É. Zara e o tênis também? É. Gente, tudo Zara. Aí... É dos nossos, gente. Tá vendo? Eles também usam a Zara. Qual foi a última coisa que você comeu? Sanduíche de ato, de salmão, uma salada. Eu como pão faz tempo. Qual é o seu animal favorito? Oi? Seu animal favorito? Animal... Tigre. Tigre? Qual seria a sua série dos sonhos? Quanto ainda não foi que você sonhei? Hã? Hã? Haiti? É. Jura? Gente... Ah, eu nunca fui. Como se fosse a primeira vez. Eu queria voltar pra lá. O que você vai fazer hoje à noite? Dormir essa hoje. Dormir? Aham. Que tipo de música você gosta de ouvir? Rock. Rock? Vai rock pesado ou rock de boutique? Bastante rock. Eu gosto de rock de boutique. Rock, eu adoro. Você colecionou alguma coisa? É... Eu já tentei, mas nunca consegui. Não? Não. E... Você come fast food? Não. Eu já comi, mas não como mais. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Tudo de novo. Tudo de novo? A vida é ótima. Você arrepende de alguma coisa que você fez? Não. Não. E se você pudesse ser invisível por um dia, o que você faria? Isso aí é segredo. É sacanagem, claro. E se você tivesse só 24 horas de vida? Eu gostei dessa pergunta. Do invisível? Minha cabeça agora não parou de pensar. Conta alguma coisa, então, ué. Não posso. O que eu tô pensando não pode arrumar. É. Ninguém, 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 ninguém. É. Olha. E se você soubesse que ia viver só por mais 24 horas, o que você faria? Nossa. Eu ia ficar com os meus filhos o mais perto do possível. Tá certo. Isso mesmo. É isso, ele já falou muita coisa, ó. Mas eu fiquei na cabeça com que... O que ele é invisível? Com que ele é invisível, hein. Eu vou mandar depois, Matos. Depois me manda. Quando voltar. Já voltou. Tá voltando aos poucos. Bom, gente, é isso. Até a próxima tag. Tchau. O negócio do invisível é complicado, cara. Entendi.